Oh yeah, oh yeah baby, oh yeah Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu e tu, é tipo, um mais um, são dois Tu e eu, fica só já assim, ninguém vai nos descobrir Nesse mar de lençóis, a cama ficou pequena Só dá mesmo, pra nós os dois Eu vou te amar, tu vais me amar Até o sol cair Ela é minha baby, oh Ela me faz delirar Ela é minha baby girl Ela me faz levitar É mad love aquilo que nós temos Se um de nós apanhado não nos conhecemos Fazemos o que nós queremos E tipo pússola não nos perdemos Quando eu falho ela me completa Ninguém fica a saber, mulher bem discreta Minha baby, a minha é ela quem desperta Corremos lado a lado até passar a meta Entre nós não há falsidade Apenas a verdade e muita lealdade Entre lençóis não há piedade Nunca encaixa em mim, cara metade Essa dama faz acontecer E com ela não há perder Nem balas irão nos deter É só tudo para até eu morrer Ela é minha baby girl Ela me faz delirar Ela é minha baby girl Ela me faz levitar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Ela é minha baby girl Ela me faz delirar Ela é minha baby girl Ela me faz delirar Ela é minha baby girl Ela me faz delirar Ela é minha baby girl Ela me faz levitar